Boa noite, tudo bem? Eu sou o Sérgio Coelho, professor aqui da equipe de Humanas do Colégio Curso Planck e estou aqui para comentar a prova do Enem 2019 com vocês. A gente usou como referência o caderno branco e essa prova do Enem foi uma prova que houve uma certa polêmica, um questionamento sobre as grandes mudanças que ocorreriam nessa prova. Conversando com a equipe aqui no colégio a gente percebeu que não houve grandes transformações em relação à estrutura básica da prova, sentimos ausência em alguns temas que eram mais recorrentes ou vieram sendo mais recorrentes nos últimos Enem, tal qual o espaço urbano e industrial brasileiro, coisa que não apareceu nessa prova, não de forma direta. Uma outra coisa bastante bacana é que houve um equilíbrio muito forte entre as duas frentes da geografia, questões abrangendo desde tectônica de placas, a parte de geografia física, geografia física do Brasil e geografia geral, com alguns pontos mais focados na geografia internacional, no espaço global do que propriamente restrito a Brasil. Questõezinhas clássicas do Enem que estão envolvendo demografia, questões envolvendo minorias, não na linha que vinham cobrando no passado, mas tratando de um uso econômico quanto essas comunidades tradicionais podem ser feitas, como foi o caso aqui da questão de número 49. O papel do Brasil no cenário internacional aparece na questão 57 abordando aí a reforma do Conselho de Segurança, o famoso G4, o grupo de países que emergem numa nova ordem mundial buscando aí o reconhecimento internacional através de uma potência local. Um assunto bastante polêmico, que assim não tinha como fugir, que a questão de humanidade desenvolve polêmica, é a discussão sobre o papel da Igreja Católica como um agente geopolítico internacional, dando em vista aí a ideia de uma globalização perversa, parafraseando aí o Milton Santos. O professor Milton Santos fala do livro dele para uma outra globalização, que a globalização traz aí um lado bastante perverso, e a questão trata exatamente em cima dessa ideia aqui. As relações de trabalho no Brasil, pegando novamente a questão das situações de trabalho análogas à escravidão, lembrando que a escravidão é proibida no Brasil e é subsequente da prova de história, mas, para nós aqui, nós temos a questão da fiscalização, ou seja, os órgãos governamentais trabalhando em cima da contenção do trabalho escravo no Brasil, ou análogo à escravidão. Eu vou deixar essa questão aqui para o final, que eu vou comentá-la com vocês rapidinho. Nós temos uma outra questão aqui, que é a questão de número 79, esta questão falando sobre globalização novamente, mas sobre a reorganização do espaço industrial mundial. Mesmo havendo uma dispersão das plantas industriais, percebemos ainda uma concentração de capital. Tranquilo? Uma questão 84, ela vai trabalhar uma diferença entre o desemprego conjuntural e o desemprego estrutural, tendo em vista aí as necessidades da alteração da PEA, questões clássicas trabalhadas em sala de aula, já que o Brasil e o mundo passam por uma alteração demográfica bastante rigorosa e bastante intensa. Somado isso às grandes crises do capitalismo pós-globalização, há uma grande alteração na PEA, gerando aí uma crise do emprego. Vários estudos trazendo aí a possibilidade ou não do fim do emprego, a substituição do homem pela máquina e a necessidade cada vez maior de uma qualificação profissional. Tudo bem? Outro assunto que não apareceu de forma direta na parte de geografia, mas apareceu na parte de linguagens, foi a questão de refugiados. Os temas clássicos nos últimos anos, haja visto o grande problema que a gente tem na demografia mundial, resolvido aí na prova de linguagens. E aí a grande coisa que a gente tem que pensar, que a prova de linguagem do Daniel é uma prova fugindo um pouco da nossa área aqui, ela se usou muito de conceitos e bases geográficas, inclusive em questões envolvendo artes. Agora, mais especificamente aqui, quanto à questão 64, ela vai trazer para a gente o seguinte, falando sobre o bônus demográfico da população brasileira e como que as ações governamentais devem ir em cima do melhor aproveitamento desse bônus demográfico. Relembrando aí as aulas de demografia, a população mundial passa por três fases. Uma do crescimento lento, onde as taxas de natalidade e mortalidade são extremamente altas, no mundo essencialmente rural. Mudando da industrialização e urbanização a uma queda considerável da mortalidade e a taxa de natalidade continua elevada. Isso leva a uma explosão demográfica e essa explosão demográfica garante o que a gente conhece como bônus demográfico, ou seja, uma parcela da população incluída na PEIA, ou seja, na população economicamente ativa. Que aí a gente sente a diminuição dessa população economicamente ativa a partir do ingresso de um país na terceira fase, onde há uma redução das taxas de natalidade, mas o corpo da pirâmide ainda continua extremamente inchado e volumoso. E aí o melhor aproveitamento dessa mão de obra disponível se dá exatamente pela qualificação da mão de obra. Tudo bem? No mais, gente, prova do Enem sem grandes novidades. Temos plena certeza que vocês, nossos estudantes, nossos alunos, estavam mais do que aptos e preparados para a resolução desta prova. Beleza? Aquele abraço e até mais. Olá, boa noite, senhoras e senhores. Estamos aqui no Colégio Curso Planck para comentar a prova do Enem desse ano, 2019. Meu colega de Humanidades já fez alguns comentários em relação ao aspecto geral da prova. Vimos alguns temas bem recorrentes no Enem, bem clássicos. E aquela nossa desconfiança em que uma mudança radical poderia ocorrer na prova, ela não aconteceu. Alguns temas realmente não foram abordados, mas temas importantes, que nós trabalhamos em sala, então eu tenho certeza que vocês tiveram subsídio suficiente para resolver as questões. Vou comentar rapidamente sobre algumas das questões. Foi uma prova bem equilibrada em relação às duas frentes, foram bem distribuídas. E a temática aí que começa com a minha frente, com a frente 1, seria o ecoturismo, numa abordagem em dois textos, em que o primeiro texto faz uma abordagem de culto ao silvestre, de admiração ao silvestre. E a segunda abordagem, uma relação de crítica, a mercantilização da natureza, a utilização no ecoturismo de ações que se dão de forma impactante. Depois, lá na questão 65, uma questão bem fácil, bem simples, aliás, uma questão que eu costumo chamar de questão 20 segundos, ou 10 segundos até, em relação à latitude. aborda as coordenadas geográficas, mas de uma maneira muito simples, em relação à duração dos dias e das noites, com relação às altas latitudes. Eles abordam o Alasca, então uma questão bem simples, bem rápida para se fazer. A questão 66 já aborda a fome, uma temática extremamente importante, que vem assolando o mundo e se intensificando em algumas áreas, infelizmente, e vai abordar exatamente a questão da desigualdade social. Não a produtividade de comida, a geração de alimentos, mas sim o acesso a eles. A falta de acesso, justamente por causa da falta de acesso à renda. Então, uma alternativa bem clara ali, que traduz bem o problema do acesso a vários serviços, que a humanidade acaba ficando desapropriada, e inclusive da alimentação. A questão 67, uma questão interessante sobre pegada ecológica, justamente a correlação entre a disponibilidade dos recursos e a sua forma e a intensidade de utilização. E aqui vai ser abordada, através da tabela do tempo geológico, a proposta do antropoceno, que é justamente o momento em que a humanidade começa a atuar de maneira mais intensa na relação sociedade-natureza, e a abordagem da alternativa é justamente em relação às ações exógenas do ser humano com a superfície do planeta. A 68, uma questão técnica de censureamento remoto, fala sobre os sensores, a distância que captam as imagens do planeta, para se construir através do geoprocessamento, a cartografia, e outros elementos de monitoramento, de desmatamento, também para mapeamento, etc. E justamente uma questão que será abordada aqui será a questão do albedo, que é a capacidade de reflexão de calor, e aí a obtenção de imagens a partir disso. Certo? Na 70, entramos aí na Revolução Verde, que ela não é necessariamente diretamente citada, mas a gente está falando justamente daquele processo de expansão pelo mundo nos países periféricos com os agrotóxicos, com os equipamentos, com o uso de maquinário, e vai falar justamente dessa questão dos agrotóxicos no impacto com as abelhas, que é uma problemática que a gente vem enfrentando no mundo todo, inclusive nos países centrais, e que no Brasil vem se tornando um problema com a morte de abelhas, responsáveis por um grande número de polinizações, uma quantidade enorme de polinização, inclusive de alimentos. Então a importância do controle biológico para esses agentes da natureza aí, que são impactados com a utilização de veneno. A 75, uma questão simples também, uma questão que aborda a deriva continental, a teoria de tectônica de placas, vai levantar aí a Constituição da Pangea, está ali na questão, uma abordagem em relação a tectônica de placas principalmente. Na questão 80, é a questão justamente que a gente vai discutir com mais profundidade, vai abordar as regiões áridas e semiáridas do mundo, e essa correlação com o Brasil. A gente já volta para ela rapidinho, vamos falar da última questão. A 82, a questão da modernização agrícola, da expansão da fronteira agrícola, justamente ali naquela região do arco da devastação, do arco do desmatamento, vai levantar a questão dos grileiros, das madeireiras, e está se relacionando com as frentes agrícolas pioneiras, esse movimento da expansão da fronteira agrícola, substituindo aí uma área de floresta extremamente importante, por atividades como o plantio da soja dentro do agronegócio, e no caso ali, a produção pecuária, porque eles envolvem a questão do leite. Beleza? Voltando aqui na questão 80, pessoal, uma questão extremamente importante, porque é um dos problemas hoje, que vem atingindo o mundo, que é o problema da desertificação. A questão não aborda a desertificação, mas ela fala sobre a formação de áreas das regiões áridas, e no caso do Brasil, o papel que as florestas têm na manutenção da umidade sobre o país. Nós temos a questão da circulação geral da atmosfera, e a vinda para cá, para o centro-sul, de água, através da evapotranspiração da Amazônia, o que vai entrar nos famosos rios voadores. Então, a alternativa C vai ser indicada nessa questão, pela nossa resolução, que justamente é o que se enquadra melhor naquela problemática. Beleza? Tenho certeza que vocês fizeram uma boa prova em geografia, nós discutimos vários dos temas aqui, na verdade, todos os temas que estão na lousa foram, de certa forma, discutidos em aula, ou diretamente, ou indiretamente. Fiquem calmos, vejam o resultado com tranquilidade, analisem a prova numa boa, e ó, força, estamos juntos. Um grande abraço.